Falo só eu mesmo pra trazer a cachorra, né? Senhoras e senhores, estamos de volta aqui no Pod da Prefis. Hoje eu tô com um pouquinho da voz comprometida. São Paulo me deixou assim ontem, viu, comandante Maciel? Episódio 17. Mas faz parte, né? A gente como torcedor grita e sofre também. Hoje um episódio especial, né? Quase um cuncast. Exatamente, gostei do nome, hein? Cuncast, episódio 17 do Cão, do Pod do Cuncast. Hoje que nós vamos ter a presença ilustre da nossa nova companheira, nova... Já provavelmente uma sebastianense, vai contar a história. Mara, vou deixar você chamar o nosso convidado, já levantar esse assunto que você tem tanta familiaridade. Tem... os seus cãezinhos são quase filhos, né? São, não são quase, são filhos. Já são filhos, então, ok, me perdoe por não ter falado antes. Mara, com você, episódio 17, hein? Parece que as coisas estão andando, né? Exatamente. Muito rápido. Olá, pessoal. Muito bem-vindos ao nosso Pod da Prefis. Mas como disse o Rafa, o Pod... Um cuncast, um cuncast, porque hoje nós teremos aqui uma convidada muito especial. O Maciel já ficou relevado a segundo plano aqui, de momento. Comandante André Maciel, que é o comandante da Polícia Municipal. Nós fizemos esse convite para ele vir até aqui para conversar com a gente, porque são 16 anos de implantação da Polícia Municipal em São Sebastião. E acho muito importante a gente falar da polícia, que tem feito tanto trabalho bonito, trabalho de segurança exemplar aqui na cidade. E agora a gente vai até iniciar com um pouquinho, assim, um pouquinho diferenciado, até porque essa nossa convidada, ela pode ficar um pouquinho estressada. Então, vamos falar sobre o canil da Polícia Municipal, comandante, que está para ser implantado. Na verdade, já está em obras e nós já temos a primeira moradora, digamos assim, desse canil, que é a Beretta. Queria que você contasse aqui para quem está nos assistindo um pouco a respeito de como que a Beretta chegou até vocês, qual que vai ser o papel do canil no município, porque estão vindo outros animais também. Fique à vontade. Bom dia, Rafa, bom dia, Mara, todos que estão ouvindo aí, pode dar prévio. A Beretta, ela foi um presente que nós ganhamos de surpresa, né? Alguém abandonou ela lá na frente da nossa base, alguns dias de vida, estava bem desnutrida e, logo de cara, o pessoal colocou ela para dentro lá, já adotou ela e ela virou o mascote lá da base. Faz a alegria de todo mundo lá, não tem quem que chegue lá triste e que não consiga sair um pouco mais feliz, né? Ela bagunceira. Vou chamá-la já aqui, vamos ver isso. Vamos deixar ela estressada. Ela está tão boazinha aqui. Ela está tão boazinha aqui. Consegue levantar ela? Ela é muito boazada, ela? Só um pouquinho, só para que a nossa o público... Olha aí a Beretta, nossa. Puta, ai que delícia. É a raça dela, comandante? É a raça pra mim. Ela é caramelo, né? O cão caramelo. Usa o caramelo brasileiro. A gente vai liberar vocês para que ela não fique estressada. A gente só quis mostrar aqui para que a nossa população possa conhecer. E aí a gente vai falar muito bem dela agora, a partir de agora, mas foi um prazer ver conhecer a Beretta. André, grande trabalho. Você, a comandante também, Vivi, que está aí na retaguarda. Agradecer e dizer que é importante para nós agora avançarmos também com o canil, com cães que possam também trabalhar aqui com os nossos munícipes. Já que a Beretta vai trabalhar e está sendo treinada para trabalhar com crianças e idosos. Vamos contar essa história agora. Muito obrigado, viu, pessoal? Se quiserem ficar... Se ela não estiver estressada, vocês que mandam aí, tá? Vocês que mandam. Tem aguinha ali para ela. A gente vai liberar, então, a Beretta. Obrigada, gente, por trazer a pergunta aqui. Muito obrigado, viu? Comandante, agora vamos falar da Beretta, ela que foi uma grata surpresa, foi deixada ali na rua da praia, na frente da sede da Polícia Municipal. E como é que foi para vocês? Logo de início, pelo que você me falou, ela já foi adotada pela corporação de imediato. A gente sabe dessa proximidade que os homens têm, os homens e as mulheres da Polícia Municipal. E por que trabalhar com crianças e idosos, assim? Por que essa escolha para trabalhar, utilizar a Beretta nesse sentido, né? É bom frisar, né, que tudo começou através de um crime, né? Abandono de animal é crime. Mas, enfim, ela foi uma surpresa, uma bênção que Deus colocou lá na nossa corporação. Foi adotada. Rapidamente a gente já conversou com a zoonose, fez todos os exames necessários. Foi atendida no pata também, então ela está lá com a gente. Ela está sendo treinada, né? Você vê que ela ficou pouco tempo aqui, é um bebê, né? Ela tem três, quatro meses. Então ela é um bebezão, ela gosta muito de brincar, ela é agitada, mas ela está sendo treinada. E o pensamento que nós tivemos referente a crianças e idosos, por que crianças e idosos? A polícia, de uma forma geral, isso é universal no mundo inteiro, né? Ela precisa dessa proximidade com a população, com a comunidade, de uma forma geral. Então nós vamos ter o Breck, que é um pastor alemão, que é treinado, ele é um pastor alemão extremamente ágil no trabalho, bom no que faz. E ele é único, exclusivamente, para substância entorpecente, enquanto substância entorpecente. Então é um cão que a população não consegue ter proximidade com ele. É um cão policial, nato, né? Então é mais difícil essa proximidade com a população. A Bireta já vai fazer uma parte mais social. Ela vai fazer essa interação da polícia municipal com a comunidade, né? Então nós vamos levar ela em escola, ela vai fazer lá uma apresentação, né? Aquele famoso deita, levanta, rola. As crianças podem passar a mão nela. Ela gosta demais de criança. E também na questão do lar dos velhinhos, também lá no lar dos idosos, né? Sim. Que precisa descer. Eles chamam de cão terapia lá, né? Então a gente vai levar ela para esse tipo de ação também, que é muito importante no município. A gente vê muito isso, ultimamente, em hospitais, né? Que levam os animais e a recuperação das crianças, das pessoas que estão internadas. Essa interação com o animal é uma coisa, assim, surpreendente. Então eu acho que é um trabalho muito legal que vocês pensaram em fazer, principalmente com essa comunidade, principalmente com os idosos. E eu acho que a Bireta vai se sair muito bem, porque a gente já viu aqui a doçura que ela é. E o bom é que nós temos o pata, né? Então hoje São Sebastião tem o seu hospital de tratamento animal e vai privilegiar os nossos municípios, os cãezinhos e os gatinhos e também cuidar da Bireta, do Black. São Sebastião avançando em várias políticas públicas. Já pegando esse gancho, comandante, 16 anos da Polícia Municipal, né? Deve ser um motivo de muito orgulho para você fazer parte, estar à frente dessa corporação, que tanto tem o respeito da comunidade sebastianense, a gente sabe o quanto vocês são respeitados aqui na sociedade. Como é que foi essa reestruturação que começou lá em 2017 e continua, na verdade? Depois a gente volta falando um pouquinho dessa questão, o trabalho da Polícia Municipal com o Black, que vai atuar diretamente na busca e na apreensão de drogas. E tem um segundo que vem também, né? Que vocês estão negociando, que é o Pastor Belga Malinois. Arrasta. Olha aí, ó. Até, ou seja, algo, um cachorro famoso aí que vai estar integrando. Mas eu queria que o senhor pudesse falar dessa reestruturação da Polícia Municipal e o quanto foi importante também mudar ali o nome, a alcunha, né? Para a Polícia Municipal. As pessoas acham que é apenas marketing, mas não é não. Tem um porquê de tudo isso, né? Exatamente. Vamos falar lá do começo, né? Eu sou da primeira turma, a única turma que teve aí da Polícia Municipal através de concurso público. Depois teve uma outra turma que não chamou ninguém, o governo anterior, e acabou que na Justiça eles conseguiram ser integrados, né? Estão com a gente lá, ajudam bastante a gente, inclusive. A gente os chama carinhosamente de recrutas, né? Eles são os nossos recrutas e ajudam bastante a gente. Nós fomos da primeira turma, a gente começou com bastante dificuldade, a gente desarmado, fomos para a rua, aprendemos ali meio que na marra, né? O treinamento bem escasso que nós tivemos lá no nosso curso de formação, mas passamos por oito anos muito difíceis, que vale lembrar que nós fechamos aquele ano com uma viatura, nós tínhamos para rodar a cidade, não podia desligar, né? O Rinaldinho às vezes até fala quando ele vê a viatura nossa, essa lei pode desligar, né? Ele brinca com a gente, né? A viatura não podia desligar, desligar se não funcionava mais. Colete balístico vencido há quase um ano, né? Armamento, quase dois, três anos que não dava um tiro em estande de tiro, então a gente teve que até munição que a gente usou em estande de tiro, muitas munições não funcionavam, qual da umidade que tinha, e ficou lá muitos anos, ela tem um prazo de validade, sem uniforme, né? Uma base precária na rua da praia, que era um banheiro público, foi transformado numa base, né? Mas eu agradeço muito a Deus que nós fomos abençoados de 2017 pra cá, teve uma boa reestruturação, né? Aí eu começo lá não só em estrutura material, equipamentos, que é muito importante, mas também de valorização profissional. Hoje a Polícia Municipal de São Sebastião, pra você ter uma ideia, é uma das corporações mais bem pagas do país, né? Então, quando a gente começou lá, a gente tinha muita dificuldade, né? A gente às vezes senta lá e a gente começa a lembrar, porque a reflexão do que a gente passou de ruim é bom a gente fazer pra gente dar valor no que a gente conquistou, né? Então a gente às vezes até fala, né? Eu tinha dois filhos pequenos, eu fazia pico pra complementar o salário aqui, né? E ainda assim com dificuldade, saia do serviço bico, saia do bico serviço, mas hoje, graças a Deus, a gente conseguiu dar um upgrade aí na nossa corporação, não só na parte material, mas também na parte de valorização profissional. Quais foram as principais conquistas da Polícia Municipal nesse período, que hoje você pode falar assim, estamos bem equipados, uma polícia tá 100%? Hoje eu posso falar de boca cheia. Nós somos referência no país, pelo que nós temos de equipamento, de legislação que baseia a nossa corporação, e na questão da valorização profissional, né? Então, eu, quando sempre olhei pela questão, pô, ser comandante, será que um dia vai chegar isso? Não imaginava que ia chegar na minha vez. Mas eu sempre pedi a Deus que o dia que eu tivesse essa oportunidade, eu tivesse também a oportunidade de transformar alguma coisa. Isso também tem que ser aliado a um bom governo, né? Não dá pra gente... Ah, eu quero fazer, mas se não tiver uma vontade administrativa, nada sai do papel. E eu tive essa felicidade, eu fui ao cargo de comando em 2020, já vinha vindo uma reestruturação, mas a gente conseguiu dar uma alavancada de 2020 pra cá. Então, nós temos pistolas Beretta, que é a famosíssima italiana, nós fomos na Itália, foi com o prefeito Felipe Augusto lá, a gente foi lá pra receber oficialmente as pistolas, treinamos lá com as pistolas, testamos elas, vimos a montagem das nossas, né? E uma coisa que me marcou muito, a nossa pistola, a última que foi montada, ela foi montada lá pelo montador da empresa, entregue na mão do prefeito Felipe Augusto, essa aqui é a última. E na sequência vinham vindo 15 mil pistolas da polícia de Nova York, né? Então é uma pistola muito boa, referência pro mundo inteiro. Depois a gente também conseguiu fazer a aquisição das CTTs 40, são carabinas, né? .40, carabinas 9mm, e as últimas que nós compramos agora foram fuzis 5, 5,6, né? Que é um, houve até um burburinho, ah, mas precisa disso. Só quem está dentro da segurança pública é que sabe a real necessidade do equipamento. Falar de trás de uma mesa ou de um gabinete é muito fácil. Ah, a polícia não precisa de nada disso, né? Mas o cidadão que está lá, ele sabe se ele precisa ou não. Então eu vou falar aqui rapidamente uma situação que nós necessitamos desse equipamento e nós não tínhamos nenhum e nem outro. Nós tínhamos apenas pistolas 380, né? Que, pra quem é leigo ou não entende o assunto, o 380 é o calibre inicial das armas, né? Às vezes ele, num tiro que você dá, ele não fura a lataria de um carro, né? Ele é uma arma de pequeno... O potencial dela ofensivo é muito pequeno. Então, nosso pessoal estava fazendo patrulhamento de maresias, uma noite, ouviram um barulho, estavam na rua de trás ali na Sebastião Romão César, na Avenida Francisco Lupo, estouraram um caixa eletrônico. Eles saíram pra verificar e quando eles entraram na Avenida, eles já foram recebidos a tiro de fuzil. E como que você responde? Tiro de fuzil com pistola 380? Não existe isso. Mas o cidadão, entendido, que está lá atrás do gabinete, numa mesa, que conhece de todos os assuntos, ele acha que não precisa de fuzil 556. Não precisa de uma carabina .40. É só o policial correr, né? O policial corre, a população morre, e na troca de tiro ali, que o indivíduo está lá atirando a ermo, não tem problema. Esse cidadão de gabinete costuma muito falar com relação que a polícia não precisa de arma. Esse é um exemplo que precisa e que está no escopo da polícia. Essa necessidade. Não se faz policiamento, não se faz segurança da população sem arma. É uma utopia muito grande. Nós estamos vendo na Europa, né? A polícia de Londres, por exemplo, ela tem lá o efetivo, o comunitário é desarmado, eles andam desarmados para a rua. Já estão revendo essa posição. Então, hoje, você vai em Londres, você vê um policial desarmado, dois policiais desarmados e um na retaguarda já está armado. Não tem como você fazer policiamento, segurança da população, segurança pública como um todo, sem armamento. E todo o equipamento que vier, todo o equipamento que vier para as polícias, não só a polícia municipal, a polícia militar também tem feito aquisição de armamentos de grosso calibre, né? Estava vendo até ontem uma matéria, o Bob pedindo uma arma que é usada em Israel na guerra. Por quê? Porque eles precisam entrar na favela, o indivíduo que está lá na favela, ele tem .50, que fura a blindagem de veículo. Ele precisa ter a equiparação de poder entrar de cabeça erguida e conseguir combater aquele criminoso, né? É isso que a administração de São Sebastião, a atual administração, ela fez. Ela proporcionou à polícia esse respaldo de combater a criminalidade com equipamentos suficientes para, pelo menos, equiparar o que a bandidagem tem. Qual é o efetivo hoje da polícia municipal, né? Como é que vocês trabalham? Poxa, muita gente fala, pô, não vejo a viatura aqui passando na minha rua e tal. Tivemos um concurso público agora também, isso para ainda trazer mais efetivo à polícia municipal. Como é que vocês trabalham? Porque a dona Maria que está lá em casa, às vezes o João, poxa, eu não vejo a viatura, cadê eles? E aí serve uma mente, aí serve para quê? Foi como você falou, hoje todo mundo tem opinião para tudo, né? Eu, por exemplo, entendo muito pouco de segurança pública, então eu não tenho opinião nenhuma sobre assuntos, por isso que a gente está aqui para aprender com você. Como é que funciona o efetivo da polícia municipal? Como é que vocês dividem para poder fazer as rondas? Em que momento vocês podem atuar? Porque essa é uma dúvida muito recorrente, né? Mas é interessante, você falou, não entendo de segurança pública, não vou opinar. Eu não entendo de saúde, não vou opinar, né? Em que pese que tem um ditado no país de médico louco, tudo é muito recorrente, é verdade. Mas eu não vou opinar. Então, aquele indivíduo que fala, eu ouvi muita coisa, mas a gente não é, vamos rebater porque não compensa, então às vezes a gente deixa passar, né? Mas eu ouvi muita coisa quando se falou do fuzil 556, para que isso? Esse tipo de arma? Nós não estamos em guerra. Dá a impressão? Aliás, não dá a impressão, é a realidade. Essa pessoa está jogando palavras ao vento, não sabe do que está falando. Não é que todo o policial vai sair dentro da viatura com um fuzil 556 para ir fazer uma abordagem de rotina, uma abordagem de rotina, esses fuzis, eles serão usados por uma equipe especializadas. São equipes especializadas, da Inspetoria de Operações Especiais, né? Que são chamadas de Romulo. Muitas cidades têm, São José tem, que inclusive são muitas das vezes punidas, né? São, não estou dizendo que são pela violência impregna, mas pelo treinamento dessas pessoas que atuam, por exemplo, no Romulo. Então, São Sebastião vai ter um treinamento especial, igual a Rota na Polícia Militar, igual o BOP na Polícia do Rio de Janeiro, enfim, é isso mais ou menos para que as pessoas possam entender. Exatamente, são policiais que vão ser altos. Nós temos um treinamento hoje diferenciado no país, né? O que a gente faz de treinamento aqui em São Sebastião, pouquíssimas forças de segurança fazem. Inclusive, a gente convida outras forças de segurança e a gente ouve os policiais falando, puxa vida, eu nunca tirei tanto na minha vida num curso, num espaço de tempo, num curso, né? Então, a gente tem bastante treinamento. Mas esses policiais terão um diferencial ainda maior, né? A Romulo, como você disse, né? Tem a Polícia Militar tem a Rota, a Força Tática, né? A Polícia Civil tem lá o GAR, o PAEP, tem o BOP. As guardas municipais, as polícias municipais, elas têm a Ronda dos tecidos municipais. São aquelas viaturas grandes que vão com quatro policiais que não atendem ocorrências corriqueiras, elas vão, eles só vão para resolver o problema, né? Chegou um ponto, tem uma violência daquele local é um pouquinho maior. Vamos lá, vamos resolver. Tráfico de drogas, vamos lá, vamos resolver. Ó, roubo a banco, vamos lá, é essa equipe que vai ser empregada. Então, essa equipe vai ter esse armamento de grosso calibre para enfrentar esse tipo de ocorrência. Quem vai sair na rua, eu ouvi até alguém falando aí na cidade, em uma live da vida, que vai trocar tiro de fuzil no centro de São Sebastião? Cara, é... Porque a gente nunca precisa, né? Além de tudo, é menosprezar o profissional, porque nós temos treinamento para isso. Nós sabemos o equipamento adequado a ser utilizado em cada situação. Nós estamos recebendo agora o Taser, que é famoso também a arma de... É aquele eletrochoque que paralisa a pessoa. A maioria das... Com a utilização do Taser, fria das ocorrências, nem a arma do culto você vai tirar. Taser que vai fazer o papel. Então, eu... Pô, eu posso olhar para a câmera aqui? Não sei o que eu... Representando a Polícia Municipal de São Sebastião, todos os servidores, nós sabemos os meios necessários, que nós vamos utilizar. Então, você precisa ficar preocupado. Se tiver amanhã ou depois mais fuzis, você tem que agradecer ao administrador que comprou mais fuzis para garantir a segurança do clube. Eu já estava morando em Ourinhos ano passado, e Ourinhos teve um fato lá inédito, né? Um assalto ao Banco do Brasil, aquelas quadrilhas especializadas, né? O novo caso. E os cangaços, os caras com armamento de grosso calibre mesmo. E eu, graças a Deus, eu não estava morando lá nessa época, eu só fiquei sabendo da história, e assim, a cidade passou a ter um armamento muito maior por conta desse ocorrido. A gente não esperou que isso acontecesse, o prefeito Felipe Augusto, com a sua visão de gestão, já equipou antes as polícias, que a gente nunca precisa. Eu fui bancário durante quase dez anos, comandante. O que a gente sempre falava, São Sebastião é uma privilegiada, temos uma avenida só que inibe dessas ações bancárias. Mas a gente nunca sabe o dia de amanhã. E se hoje alguma dessas quadrilhas vão analisar a cidade, vão com certeza analisar de que a cidade tem hoje preparo e armamento para isso. Porque eles fazem esse estudo. Então, aos envolvidos ou aos comentaristas de segurança, é que bom que também pese isso. hoje, ter um armamento ostensivo repele muitas ações criminosas. Estou errado? E só complementando, vocês têm a polícia e temos também as câmeras de segurança que complementam o trabalho de vocês. Tem um ditado popular que diz que a ocasião faz o ladrão. Então, o que a gente vê na segurança pública? A segurança pública, ela tem que trabalhar, o Estado tem que estar em todos os lugares. E quando o Estado ele dá amparo ao trabalhador e ao servidor policial, o aparato necessário, naquele lugar onde o Estado está com o aparato necessário, a criminalidade vai diminuir. Por quê? Porque o criminoso ele não quer enfrentamento com as forças de segurança. Ele quer a ocasião. A ocasião faz o ladrão. Está fácil, eu vou fácil, eu vou embora. Normalmente, são feitas cidades do interior que você vai olhar o policiamento realmente é reduzido. São cidades com índice de criminalidade pequena, a polícia lá é... Quase que comunitária, né? Não que o Estado esteja... Não, o Estado analisa o município na questão da segurança pública através de mancha criminal. Então, pega uma cidade lá, Paraibuna, recentemente aconteceu, Paraibuna tem pouquíssimos policiais, porque é uma cidade que não tem necessidade de ter muitos policiais. Então, eles agem nesses tipos de cidades com menor efetivo policial. Então, você chega aqui em São Sebastião, é o que você disse. Já vai analisar. Ninguém vai vir aqui olhando, ah, vou fechar o olho aqui. Não, eles vão analisar. Eles têm também uma estratégia. Vamos lá fazer em São Sebastião um tal tipo de crime. Aí, o cara tem que pensar. Ele vai pensar, pô, lá tem muralha digital. Quando eu entrar na cidade, minha placa vai estar registrada. Lá tem câmeras por todos os lados. E você falou das câmeras, a muralha digital inibiu e diminuiu muito, muito, muito o número de furto e de roubo no nosso município. Mas muito. Caiu drasticamente. Não à toa, nós somos a segunda cidade mais segura do estado segundo o Instituto Sol da Paz. Então, todo esse tipo de ferramenta, ela inibe, é preventivo. A polícia, ela age com a ostensividade necessária que nós estamos falando aqui da Albu, mão de ferro, vamos lá, vamos fazer, vamos acabar com o problema. Age também. Mas o preventivo é essencial na segurança pública. E o que nós fazemos aqui é muito preventivo em São Sebastião. As câmeras, o COE, armamento, treinamento, tudo isso para deixar a cidade cada vez mais segura. inclusive agora, retomando aqui a questão do canil, com agora também o canil municipal que vai ser, já está sendo construído, né, uma área ali de 260 metros quadrados, perto ali do lado de vocês, ali do lado, né, vai ter tudo pensado neles, né, duas celas para os cães com espaço coberto e aberto, área para banho, seca e tosa, depósito de ração, 10 vagas de estacionamento para a polícia municipal, área de higienização de veículos, enfim, tudo feito e pensado com estruturas físicas. As pessoas também precisam entender de que para você conseguir agir com segurança, com planejamento, precisa ter estruturas físicas compatíveis com isso. Também há muitos entendidos, né, que, ah, para que tudo isso de obra? que bom, né, que a gente está avançando, que bom que a gente está com várias obras na cidade, gera emprego, traz agora também mais infraestrutura para o canil municipal. Você jamais imaginou isso, né, lá em, quando você entrou lá atrás. 2008? É, 2008. Eu vou falar você, Rafael, para mim é um sonho, eu vivo um sonho, eu vivo um sonho, eu sou um homem realizado, pelo que nossa corporação conquistou, né, e eu sempre pensei assim, a gente tem que ter toda a qualidade de vida e de trabalho, equipamento necessário para que a gente possa desempenhar um bom papel na união. É fundamental para vocês que são da área de segurança, desculpa até te interromper, você chegar no quartel, pô, tem um quartel limpo, organizado, armamento, tem um local para você tomar café, as pessoas acham que isso não é fundamental, mas isso é fundamental também, né? Fundamental. Eu acho que uma hora de podcast não vai dar, porque eu gosto de começar, eu vou começar aqui na emoção, aqui, contar tudo que a gente... A gente faz no episódio 2, não tem problema. Mas é o seguinte, nós quando fomos para lá, para a rua da praia, ali na nossa base, como eu disse, era um banheiro público, o esgoto voltava, cara, era um negócio terrível, que é ruim até de lembrar, mas é bom fazer essa reflexão. Então o esgoto voltava, se chovia, voltava o esgoto, cheiro de banheiro, era um lugar assim, absurdo, chovia mais dentro do que fora, parede rachada, vidro quebrado, um negócio assim... De total abandona. Abandona. A gente passou uma situação muito difícil ali naquele lugar. e depois veio essa gestão. A primeira coisa que o prefeito Filipe Algo falou para a gente, ó, vocês precisam sair daqui. Eu vou construir uma base para vocês. Não está mais. Aqui é... Vocês não podem ficar aqui. Mas mesmo assim, ele fez uma boa reforma. Ele aumentou a nossa base. Hoje nós temos sala de aula ali, né, que agora virou... provisório porque a nova já está sendo construída. Mas provisoriamente melhorou a nossa situação. Temos sala de reunião, uma bela sala administrativa, melhorou os alojamentos. Vai ser construído ali atrás como vocês agora comentaram. O canil está sendo construído. O canil é totalmente pensado num canil policial. Eu estava conversando até com o mestre de obra lá. Eu fiquei olhando a questão da lavagem para facilitar a lavagem, para não atrapalhar os cães. um lugar para eles poderem ter um lazer. Para o cão ter lazer, vai ter um gramado para eles ter um lazer lá. Você falou das celas. Na verdade, eu prefiro chamar de boxe. É, cela fica ruim, é verdade. Nossos cães... É verdade. Ele tem um boxe totalmente equipado, com refrigeração. Eu estava olhando lá, é um negócio incrível. E isso tudo, a gente tem que pensar também que, como você disse, imagina só, chegar lá. Era um ambiente hostil para a gente. Era um banheiro. um cheiro ruim. Hoje nós temos lá uma senhora que é funcionária pública, é faxineira. Então, se chegar lá na base, todo mundo chega lá e é cheiroso, é limpinho. Tem café. Tem arrumado. Tem um cafézinho, né? Tínhamos muitos problemas também, que a gente tinha muita preocupação. E uma preocupação que, desde o começo que eu assumi, eu tive a questão do nosso psicológico, do psicológico do policial. Porque a gente não tinha um ato tão especial. Tem os psicológicos da prefeitura? Tem, mas eles não estão acostumados a lidar com a nossa realidade. Arma de fogo, ocorrência policial, uma troca de tiro, uma abordagem que ela tem um desdobramento diferente, um atendimento com criança. Eu atendi ocorrência de criança abandonada em casa, fiquei passado alguns dias. Então, tudo isso... A inspetoria da mulher, vocês devem pegar cada absurdo. defesa da mulher. Então, hoje nós temos lá um psicólogo que é dedicado à Polícia Municipal. Ele é lotado dentro da corporação. E aí tem a lei, o prefeito Felipe Augusto, ele fez a sugestão de uma lei para a Câmara, que foi aprovada, e essa lei cria lá o nosso setor biopsicossocial. E a lei diz o seguinte, que ele vai acompanhar os policiais no dia a dia. É um psicólogo sério, pessoa maravilhosa, excelente profissional. e ele frequentemente ele pinça um outro lá e chama para conversar. E quem quiser também pode procurar, isso que é o melhor, de ter o profissional ali. Isso, e pode ser indicado também pelo comando, pela chefia. E a chefia de repente, pô, não está muito bem aquele policial hoje. Pô, vai lá, você é triste. Triste. Então, isso também melhorou a qualidade. É impressionante, mas policiais municipais também ficam tristes. Você que nos assiste, são seres humanos, também ficam tristes, mas também tem dias ruins, tem filhos, as pessoas acham que é das coisas que acontecem, né? O cara é policial, o cara é uma força humana. Não, ele também tem seus dias ruins. Desaba também chora. Desaba, chora. Eu fico imaginando, vocês na tragédia de São Sebastião tiveram que lidar com várias situações que nenhum treinamento poderia prepará-los para aquilo. É o que eu falo, são situações que ninguém pode ser treinado para uma tragédia. Você pode até se preparar, mas psicologicamente ninguém está. E justamente falando de mais estrutura ainda, se deixar, nós vamos falar umas duas horas. Novas viaturas, por exemplo. Cinco novas viaturas estão reforçando aí também o efetivo. Uma viatura específica para o Canil, que já está aí, essa viatura, já chegou. Três já estão sendo utilizadas no patrulhamento geral e uma foi destinada à Patrulha Maria da Penha. Quatro dos carros são Toyota Hilux e uma Chevrolet Spin. Deixa eu acrescentar mais uma coisa que depois até eu ia perguntar que eles vão começar a atuar agora na área marítima. Também na área marítima. Já tem embarcação. Já tem moto, são motos aquáticos. Sabe que eu descobri que não podemos, já disse que só a Kawasaki pode utilizar. Então tem que falar é a marca, é a matatática agora. Como que... Nós estamos com esse planejamento de colocar agora com esse novo concurso que se Deus quiser agora no segundo semestre a gente começa o curso de formação, colocar em prática nós temos já na lei a espetoria ambiental e marítima, mas ainda não temos efetivo suficiente para a gente poder colocar em funcionamento. E a gente pretende colocar agora no final do ano se tudo der certo já vai estar aí a patrulha ambiental e marítima para auxiliar na navegação. Vai ser uma polícia quase que híbrida se a gente vai fazer iremos fazer patrulhamento na água daqui a pouco vamos fazer pelo ar já, hein? Se trouxer o copo vai fazer pelo ar e isso é importante, né? A segurança pública é o que a gente fala, né? A segurança pública ela engloba tudo isso aí, né? Drone, né? Drone, nós temos drone também nós temos drone Então, pronto o ar já tem a polícia municipal híbrida tanto agimos no mar, terra e céus Também, exatamente agimos em todas as frentes, né? Mas falando da marítima nós temos um convênio que está sendo renovado agora com a Marinha do Brasil e esse convênio ele delega ao município a atribuição de fiscalização de embarcações de esporte e creio por exemplo Nós temos quanto? O nosso efetivo hoje são de quantas? Você perguntou e eu acabei falando uma outra situação lá do armamento e eu acabei passando disso aí Nós hoje temos 57 policiais municipais na ativa e o concurso ele é previsto para mais 50 policiais em que pés nós estamos conversando com o prefeito para ver se a gente consegue dar uma esticadinha nesses 50 para auxiliar um pouquinho mais naquilo que nós temos A galera já como que está? Está em treinamento? Está ainda na investigação? Tem todo o passo a passo, né? Isso, são sete fases do nosso concurso nós estamos na penúltima fase que é a investigação social, né? Então, para você ter uma ideia nós temos 40% daqui de São Sebastião os outros 60% do número de vagas eles são de fora da cidade Então, nós vamos aí para o pessoal da investigação social vai fazer Baixada Santista região metropolitana de Campinas região de Araraquara Vale do Paraíba Rio de Janeiro Então, tem até na Paraíba tem candidato até na Paraíba Um policial municipal hoje ingressa com vencimento base de quanto? Só para que as pessoas possam ter ideia, né? Hoje o vencimento base da polícia municipal gira em torno de 8 mil 8 mil e 500 reais inicial Caramba, meu que salário legal Excelente Pelo que era antes, né? Menos da metade Por isso muita gente de fora concurseiro fazendo Bastante Inclusive, nós temos aí alguns policiais militares que passaram o nosso concurso estão nas próximas fases Temos advogado pelo que a gente viu lá na investigação social outros guardas também de outras regiões O salário é realmente atrativo Você fala que é uma das polícias municipais mais bem pagas Podemos dizer que é a mais bem paga do país? Não chega a ser a mais bem paga do país que há pouco tempo atrás a guarda municipal de Serra no Espírito Santo Caramba, olha aumentaram lá o salário Foi para 10 mil e alguma coisinha o salário inicial deles lá Estamos no caminho Nós temos Uma bela remuneração Nós estávamos assim quando iniciou o processo dessa reformulação de cargos e salários na nossa corporação A gente fez um cálculo A gente estava no Estado de São Paulo 22º lugar das cidades que tem guarda municipal de salário Hoje nós estamos a do Estado de São Paulo nós estamos a quarta mais bem paga o Estado de São Paulo inicial Perdemos para a Paulínia que é Paulínia Paulínia sempre foi a questão de royalties de petróleo cidade um pouco menor então sempre pagou muito mas A verdade é que nós tivemos também 15% de aumento nos últimos oito meses Exatamente É Se contar que nós passamos por pandemia Nós tivemos aquela questão dos royalties que ficou um prejuízo enorme para a cidade que depois acabou revertendo Então o que eu falei desde o começo assim eu gosto de falar disso porque o ganho que nós tivemos não só de equipamentos mas também de valorização profissional e hoje também nós temos plano de cargos Eu ia falar que o prefeito assinou foi aprovado pela Câmara então hoje vocês conseguem visualizar melhor que o futuro para quem entra e ingressa na Polícia Municipal Por que que é importante o funcionário público para ele é muito fundamental ter um plano de carreira bem definido porque eu não sou funcionário público mas todo mundo que ingressa pede que essa reestruturação ou essa estruturação aconteça Eu conto que para vocês isso é importante O plano de cargos e carreira o plano de carreira em si o que ele traz para uma instituição principalmente segurança institucional ou seja você Rafa entrou na Polícia Municipal e você vai chegar comandante você vai chegar comandante só que você vai chegar com 18 anos de serviço ou seja você vai ter uma experiência isso não quer dizer que você vai ser o melhor de todos mas você vai ter experiência antigamente quando não tinha plano de carreira então de repente entrava lá um policial lá saia do concurso público e de repente alguém falava agora você vai ser o comandante a pessoa tem que ter uma história tem que ter galgado ali ele não tem experiência para aquilo como que ele vai sair dali para ser comandante então você criou uma segurança institucional a sua instituição vai ser comandada por pessoas experientes e tem um outro detalhe que é muito importante lá na ponta da linha que é o policial que entra lá que se discute muito hoje na Polícia Militar carreira única na Polícia Militar tem a carreira de praça e de oficiais e lá se discute carreira única nós temos a carreira única nossa aqui é a carreira única então o policial entra lá como guarda civil municipal né três anos ele vai a terceira classe mais três anos segunda mais três anos primeira isso tudo tem os critérios né comportamento pode ter tido problemas da divertência mais três anos primeira classe classe especial classe distinta com 15 anos ele chega a classe distinta para você ser comandante subcomandante corregedor ouvidor ou inspetor você tem que ser classe distinta e nessa você vem na 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 horizontal até a classe especial de classe especial para distinta a classe já já é a primeira guinada vertical né você tem que ter primeiro um dos critérios diferenciado do restante nível superior tem que ter nível superior faz uma prova e aí você é promovido a classe distinta aí você salta de nível 10 para nível 14 o salário né e dali você já pode ser comandante então ou seja é tudo muito bem definido né esse concursado esse candidato que vai entrar agora no nosso concurso ele pode chegar comandante daqui 15, 18 anos ele pode ser o comandante da corporação então isso também traz o que a segurança institucional é essa a segurança institucional ela traz para aquele servidor uma motivação essa eu quero construir uma boa história aqui na corporação porque eu quero chegar ao comando da corporação e sem história você não consegue chegar ao comando e ser de certa forma ter sucesso se você não tiver história então ele vai construir uma história galgada na ética no bom trabalho na responsabilidade na preservação da vida enfim e ele vai chegar lá então o bom o importante do plano de carreira é isso aí essa segurança institucional e essa motivação a mais que o cidadão vai chegar lá ele vai entrar lá no zero e ele pode chegar lá isso aí é o chefão como liderar essa corporação comandante porque só o exemplo tem uma série de requisitos para você poder liderar são 50 pessoas que estão todo dia olhando ali para você e precisam de direcionamento como é que você lidar com tudo isso porque você tem hoje armamento de respeito tem estrutura de respeito também a cobrança do prefeito não deve ser uma cobrança tranquila ele quer resultados e a gente tem obtido esses resultados como é que você faz para liderar essa corporação eu me sinto privilegiado porque eu não tenho problema com a troca assim não somos unânimes em lugar nenhum mas eu vejo eu tenho um grande respeito da troca mas eu vejo o seguinte a primeira coisa além da história que a gente tem que construir uma história a questão da justiça a gente procura fazer justiça com todos lá que vale para um vale para o outro te respeito você é meu amigo se você mesmo que você não goste de mim também tenho que te respeitar e te tratar como eu trato meu amigo então a gente procura agir dessa forma o pessoal também eles abraçaram a nossa causa eles viram tudo isso aí que está tendo investimento que está tendo reformulação que está tendo esse olhar diferenciado com a corporação é uma das bandeiras do prefeito Filipe Augusto segurança pública e ele conseguiu eu acredito que tem algumas coisas ainda para se fazer ele fala que tem muita coisa para se fazer ele sempre fala tem muita coisa para se fazer pelo município eu acredito que na segurança porque tem coisas ainda para se fazer mas nós alcançamos nós avançamos bem nós alcançamos um patamar invejável um patamar invejável isso não pela sua fala e sim pelos índices e também por essa troca de experiência com outras cidades e aí você consegue medir a gente acaba tendo a gente sabe dos números que a gente analisa números todos os dias a gente vê uma pesquisa do Instituto Sul da Paz uma outra daquela do quem critica o Instituto Sul da Paz é assim quando o Instituto Sul da Paz diz que a nossa cidade é violenta a inflexão o índice serve quando ele diz que não aí ele critica o índice o Instituto Sul da Paz mas a gente tem que ir pelos caminhos se você entrar agora na Secretaria de Segurança da Pública do Estado de São Paulo veja os números de São Sebastião números baixíssimos então teve também uma do que avaliava cidades também colocou a São Sebastião como a quinta mais segura do país alguns anos atrás e a gente veio nessa sequência mas a gente tem a realidade a real a gente se assusta quando eu vou em eventos então eu vou em Brasília por exemplo devem estar em Brasília de novo numa audiência pública da Polícia Municipal e quando eu chego lá e que o pessoal fala a Polícia Municipal o pessoal vem cumprimentar fala oposição referência lá na minha cidade eu recebi há pouco tempo um comandante de uma cidade da Bahia pedindo pra mim algumas coisas que ele viu alguém falar que em São Sebastião tinha então a gente acaba escolhendo referência a gente foi na LESP receber um prêmio da Maria da Penha com a melhor patrulha da Maria da Penha do Estado de São Paulo criada também em 2017 criada também em 2017 né a gente foi lá receber quando o pessoal pô Polícia Municipal de São Sebastião o pessoal veio tudo ô caramba vocês são referência a gente ouviu falar muito bem órgãos também do governo do Estado de São Paulo que tiveram aqui na tragédia com a gente poxa vida vocês são muito bem falados a corporação de vocês é uma corporação muito bem vista no Estado de São Paulo então isso tudo é um trabalho é sério organizado e que não tem um fim politiqueiro ele continua independente do governo exatamente ele é uma política pública que está dando certo segurança pública em São Sebastião então eu me sinto privilegiado falei da corporação eu sou fã daqueles homens e mulheres que trabalham lá vejo o trabalho diário você falou assim Rafa que às vezes aquela dona Maria fala a viatura não está passando em casa mas você acredita que o que eu ouço é diferente eu tenho participado de reuniões a gente vai à reunião de associação de moradores de bairro até o Reinaldinho um tempo atrás ele falou pra mim assim vamos lá quantas viaturas você tem lá hoje na corporação a gente estava com seis viaturas recebemos agora mais cinco eu falei o vice-prefeito eu tenho seis viaturas ele falou rapaz não é possível eu falei tem eu vejo pelo menos umas dez rodando aí na cidade não é que o pessoal se desdobra então a gente vai na costa sul costa norte o pessoal fala nossa vocês estão com base aqui agora eu vejo um monte de viaturas de vocês rodando não é que o pessoal é incansável já tem uma equipe ali né então você coloca o indivíduo lá eu fico acompanhando nos grupos né nós temos grupos que eles mandam fotos as ocorrentes é inacreditável você pensa o cara já foi lá e fez poxa a vida precisava dar uma atenção ali já foi atender uma ocorrência saiu da ocorrência já está atendendo um munícipe já está na escola fazendo um monte escolar é assim uma coisa bem dinâmica o nosso trabalho então o que eu ouço às vezes é poxa parece que vocês tem vinte e vinte viaturas legal isso falar em ronda escolar que a gente percebe a presença da polícia municipal dentro das escolas com as crianças qual a importância desse trabalho que vocês começam na base com a molecadinha das escolas municipais de informação formação do cidadão a escola é onde começa tudo se nós temos que atacar uma das frentes da segurança pública é a educação é uma das principais frentes da educação então a gente tem a ronda escolar tem uma equipe dedicada a isso e também vejo foto eles jogam bola com a molecada e pula a corda e a amarelinha eu fico olhando lá e a guarda mirim também tem a guarda mirim que é um sucesso que é um projeto social nosso mas a ronda escolar ela é extremamente necessária desde o ano passado a gente tem um protocolo que é o protocolo de segurança escolar que a gente vai nas escolas e passa lá um treinamento para mitigar ações que a gente viu aí nos últimos anos dar uma acendida no Brasil que é a questão dos ataques à escola os Estados Unidos vivem isso há muito tempo e nós fizemos lá um treinamento com a embaixada americana e nós trouxemos um treinamento deles que é aquele correr lutar esconder que segundo o que eles disseram para nós lá no treinamento não acharam nenhum outro protocolo melhor que esse mais eficaz esse é o protocolo que eles usam lá só que não só em escola lá eles usam para tudo lá eles usam para mercado cinema onde você estiver e tiver algum ataque esse é o protocolo a ser seguido e nós colocamos aqui na rede de São Sebastião as crianças adoram o treinamento porque é um treinamento dinâmico dá uma mexida sai daquele negócio da sala de aula a gente joga uma bomba lá dentro da escola uma pipinha de São João faz um barulho e eles correm escondem mas tudo tudo na seriedade do protocolo a primeira vez é aquele aquele susto sai tudo descoordenado vamos voltar pessoal não é assim não pode gritar tem que sair de cabeça baixa não pode chorar não pode vamos de novo refaz aí eles refazem até que chega naquele esse é o parâmetro vocês entenderam? é isso que vai ser feito então é um sucesso a gente gosta muito a guarda menina inclusive auxiliou a gente no começo fez até o vídeo institucional que a gente passa nas escolas então a gente atingir a base é tudo tem uma outra coisa também que a gente acha importantíssima há uma inversão de valores que tenta ser inserida dentro da sociedade que afasta a polícia da comunidade que a polícia é inimigo da comunidade e quando a gente vai lá nas crianças as crianças adoram a polícia e a gente tem que mostrar olha a polícia está aqui para defender vocês a polícia não está aqui para agredir a polícia não está aqui para matar para maltratar a polícia está aqui para defender vocês e eles entendem bem isso eles gostam eles abraçam é um é fantástico o ponto escolar que inclusive nós já estamos com um projeto para dobrar o ponto escolar com esse novo efetivo ainda agora há pouco estava lá fazendo o cálculo do efetivo e a gente estava vendo lá o prefeito Felipe Augusto que se prepara vou ter que pedir mais umas viaturas para ele olha eu acho que é isso aí uma hora de conversa muito legal a gente vai fazer depois um episódio 2 porque tem muita coisa para trazer você viu que é um bate-papo então quem nos assiste pode verificar que a nossa intenção aqui é sempre tocar em temas às vezes sensíveis mas simplificar a forma que essa mensagem chega para a dona de casa para o seu José ou para quem de repente tem mais familiaridade com o assunto que é segurança pública e urbana agradecer a sua presença dizer que você pode se inscrever no pod da Pref Pref São Cebá convide parentes e amigos todas as informações oficiais da prefeitura de São Sebastião estão aqui em tempos de fake news vem para o pod da Pref aqui a informação oficial queria que o senhor pudesse fazer algum deixar algum recado algum evento importante que pode acontecer se o senhor também queira informar e agradecer mais uma vez mande lembranças nossas a toda a corporação e parabenizar vocês pelo belo trabalho realizado em toda toda a cidade já que são 114 quilômetros aí que vocês estão guardando nossos guardiões eu queria agradecer esse espaço como você disse simplificar a fala e a gente traz para a população que é quem precisa saber qual é a finalidade a função a atribuição inclusive você perguntou a atribuição hoje há de se questionar uma atribuição mas pode não pode hoje o STF diz que as guardas municipais elas devem cuidar da ordem pública isso não sou eu que estou dizendo é o STF que diz ordem pública ela deve incolumidade das pessoas e o maior bem que fala bem em serviço de instalações o maior bem que existe é a vida então hoje se você precisar da polícia municipal para qualquer tipo de ocorrência seja lá por uma perturbação do sossego barulho que está tendo lá na casa do lado seja por um roubo seja por um furto um acidente de trânsito pode encontrar com a polícia municipal de São Sebastião estamos preparados treinados equipados para auxiliar a população quando for preciso lembrando que o nosso telefone de emergência é o 153 esse é o telefone mais conhecido de São Sebastião espero que você não precise ligar mas se precisar a polícia municipal estará lá quero contar só um relato para encerrar muitas das vezes se fala a polícia municipal não age com os conhecidos do governo e tal olha tivemos a semana dos profissionais de enfermagem lá no quintal Poitá no bairro no horário específico a polícia municipal estava lá com o medidor aquele que mede os ruídos acabamos com a festa porque já não podíamos mais continuar ali com aquele barulho então para que você possa entender o trabalho sério que a polícia municipal faz e é claro a Secretaria de Segurança Urbana tem muitas pessoas trabalhando mas se precisar 153 conte com a polícia municipal vamos fazer aquele brinde comandante só olha aqui nessa câmera a gente olha aqui muito obrigado episódio 17 realizado com sucesso forte abraço a gente se vê por aí eu gostaria de agradecer a presença do comandante Maciel encerrando aqui o nosso bate-papo até pelo trabalho que é realizado que eu consigo acompanhar no dia a dia e com certeza a gente vai trazer mais informações sempre que possível obrigada obrigada a todos abraço tchau